Isso aí pessoal, estamos indo para Curitiba e no caminho, na beira da rodovia aqui, encontrei uma construção abandonada aqui e dei uma paradinha aqui para filmar para vocês, hein? E vamos ver se dá para chegar lá. O local aqui tem muita pedra. Já estamos aqui na região aqui para frente de Londrina, sentido a Curitiba, hein? O local aqui, se eu não me engano, é Irerê. E aqui uma construção abandonada, hein? Já em ruínas. E vamos mostrar aí para vocês um pouquinho aqui desse local, hein? Olha só aqui, olha o perigo aqui pessoal. Mais uma vez encontrei uma caixa de abelha, hein? Isso aqui é um perigo. Aqui um banheiro. Deixa eu filmar rápido isso aqui, porque beira de rodovia é complicado, hein? Vamos ver aqui o local. Olha só esse local aqui. Muito mato. O pessoal que estiver chegando agora e não é inscrito, já se inscreve aí no canal, TV Pardal. Comenta, compartilha e deixa o like, hein? Olha só esse local aqui, local bem interessante aí. Eu creio que isso aqui era um... Provavelmente um posto de saúde, alguma coisa assim desse tipo. E aqui virou uma pedreira, hein? É isso aí. Uma filmagem rápida aí para vocês, na beira da rodovia. Rodovia aí que liga Londrina à Curitiba. E a gente pegou aí mais essa construção abandonada, hein? Olha só esse aqui. Aqui ainda tem... Tem mais uma parte que eu não filmei ainda, ó. Pia. Umas prateleiras. E vamos finalizando por aqui. Aqui um pé de mamona. Um vaso sanitário abandonado. Deixa eu abaixar a conversa aqui, porque... Logo aqui... Uma caixa de abelha. Daquelas abelhas... Africanas, hein? Eu vou ficando por aqui. Diretamente da rodovia que liga Londrina à Curitiba para a TV Pardal. Falou, pessoal. Até mais. Até a próxima semana com outra reportagem. Essa TV Pardal está liderando a audiência. Já está marcando presença até internacional. O seu hipótese está atravessando fronteiras. Não está de brincadeira essa TV Pardal.